E aí jovens, é quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Juntamente com uma promoção que a Bazar de Bagdá está fazendo pra nós, hein Olha que tá em época de dia das crianças, meu, vai ter uns produtos muito loucos, hein Então prepara, olha só Se você fizer qualquer compra de qualquer produto premium ou qualquer lata Como essas latas aqui que nós estamos vendo nesse momento aqui no vídeo Você digita a hashtag Tio Sam, lembrando que Tio Sam é com U No final da sua compra, a Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil, o melhor atendimento do Brasil E aí você vai concorrer a um deck Arena de Batalha, Kyurem Branco vs Kyurem Preto Que na minha opinião é um dos melhores produtos de Pokémon TCG que está tendo no mercado Então a gente vai sortear um desse pra você de boa Todo mundo que fizer qualquer compra em produto premium ou latas de Pokémon Basta entrar no site da Bazar de Bagdá Lá tem produtos Pokémon, vai estar mostrando em um vídeo aí explicando Tem lá aqueles produtos, qualquer produto daquele que você comprar ou qualquer lata Tá chegando época de criança, e aí você vai ter que dar algum presente pra um amigo Vai ter que dar presente pra namorada, vai ter que dar presente pro seu filho Cara, pega isso daí e não perca a oportunidade de participar desse sorteio, tá? Então basicamente é isso Hashtag Tio Sun, você vai estar concorrendo a um deck Arena de Batalha, Kyurem Branco vs Kyurem Preto E hoje a gente vai mostrar aqui um dos produtos que você pode comprar e já concorrer a essa hashtag, tá? Que são as latas do Tapu Coco e as latas do Tapu Bulo Eu vou começar com a lata do Tapu Coco, porque é uma lata que na minha opinião você tem que comprar uma unidade Então tipo, é mais do que suficiente, você não precisa de mais do que uma dela Porque é uma carta que sai em booster, saiu a versão regular, essa daqui é uma versão alternativa dele promo E aí aqui dentro vai vir algumas coisas random, serão os boosters Mas aqui você ganha o seu código pro online Na minha opinião essas latas melhoraram o preço bastante, agora que a Copag estabilizou o preço delas, né? Tá um pouco mais em conta, antes elas chegavam muito caro pra nós E na minha opinião, o que vem aqui com o código online e tudo mais, é uma carta legal Vamos ler o Tapu Coco, a lata, lembrando pessoal, é uma lata mesmo, tá? É bom pra guardar carta, ela é inteiramente foil, tá? Ela brilha totalmente, é um item de decoração, tá? Que fica depois, quando você compra uma lata dessa Se você quiser colocar ali no seu quarto, mostrar que você curte Pokémon TCG Principalmente se você for um colecionador, que vai abrir por diversão Não vai estar muito preocupado com as coisas que eu vou falar agora Do porquê essa carta é boa no competitivo Aqui tá o fundo da lata Ela é grandona, tá pessoal? Então cabe muita coisa aqui dentro Eu vou mostrar só essa, não preciso mostrar outra Aqui na frente ela vem com detalhe de alto relevo do Pokémon TCG Aqui ela vem também com alto relevo do Tapu Coco em si São os dois novos lendários aí da época da XY Dentro dela aqui vem quatro boosters Sendo eles dois de só e lua dois e um e dois de só e lua um Aqui vem um código que eu vou dar pra vocês Aqui é o oferecimento da Bazar Pronto, tá aí o código da lata GX do Tapu Coco Tá na mão, não esquece de ver em HD caso você não esteja conseguindo ver E agora a gente vai falar sobre o Tapu Coco GX Olha essa arte, olha essa carta, olha o quanto ela brilha, olha o quanto isso é bonito Isso daqui é seu, garantido Esta carta só vem na lata, tá? Ela é de uso exclusivo, tá? Só vem na lata, é promo Ela tem aqui a sua numeração só e lua número 33 Se você é um colecionador assim como eu, você vai precisar Na Lendas Luminescentes, a coleção que lança agora dia 13 de outubro As cartas elétricas vão ganhar um baita de um power up Então os decks elétricos tendem a voltar um pouco mais pro formato, tá? Apesar de ter algumas coisas de luta ali Mas não anda tão alarmante assim Então o elétrico tá livre pra jogar, livre, leve e solto Então o que vai acontecer? Tapu Coco é uma boa adição em qualquer deck elétrico Ele tem 170 de vida, 2 de Cuxo e Recuo Habilidade dele, trilha aérea Quando ele entra em campo, você coloca ele no banco Ele puxa energias elétricas dos seus outros pokémons em campo Então se você tiver feito alguma energização errada Ele corrige essas curvas de energia e puxa tudo pra ele E depois de puxar isso, ele ainda é um pokémon briguento Ele vai pra ativo Então ele já entra em campo no banco Puxa as energias tudo pra ele e vai pra ativo, entendeu? Já sai jogando Ele tem um ataque que com 3 energias Ele causa 130 de dano, garras elevadas E depois ele dá o Trovão Tapu GX Que causa 50 de dano, vezes Pra cada energia ligada em todos os pokémons do seu oponente, tá? Então basicamente é isso Dependendo da situação ali Tem decks como Zernas Que tá colocando um monte de energia em campo e muito rápido O próprio Darkrai que não deu tanto sumida assim Geralmente esse dano é de 150 a 250 de dano O cara nunca tem menos do que isso de energia em campo Então é um bom GX, tá? Dependendo da situação ali Então Tapu Coco, uma carta boa Vamos agora pra parte randômica desse produto Vamos abrir uns boosters aqui Será que tá no meu dia de Tapulele? Ou será que vai tá no dia de vocês de Tapulele com os códigos? Vou começar aqui pelo Soy Lua 2 Já veio uma Ultra Rara aqui Será que foi Tapulele? Temos um Cotony Um Bellsprout Um Gligar Um Risp Scott E um Turtonator GX, meu amigo Jogando muito, né? Atualmente essa carta Tá aí, já veio na minha lata então uma Ultra Rara Pode ser que venha uma Ultra Rara na sua também E isso vai ser muito bom Tá aí um código pra vocês Soy Lua 2 Espero que venha um Tapu Que venha um Tapulele pra você, tá? Que é a carta atualmente mais cara do formato Mais necessária, tá pessoal? Por isso que eu desejo ela pra vocês Temos aqui um Petilio Um Mudbray Um Sanchuru Jalola Um Beware Temos um Delmice Olha só, veio duas, né? Cartas que brilham Um veio uma Ultra Rara E o outro veio uma Holográfica Um Delmice E uma Energia de Fada básica Cara, é bonita essas energias, né? Tem aqui Eu gosto muito das energias do bloco de Soy Lua, viu pessoal? Mais um código pra vocês Vamos agora pro meu outro Booster de Soy Lua Unboxing, cara Tio Senna, você acabou de fazer Unboxing Calma, meu amigo Unboxing é bom demais, cara Curte aí Drowsing Rollet Torko Martelo Esmagador Um Herdier E um Wingu Reverse Olo Quem diria, hein? E mais um código pra vocês Esse aqui, ó Tomara que venha Ultra Ball Dourada Pra vocês, tá? Aí na conta do online Pessoal, e qualquer lata que você comprar Ou qualquer uma dessas boxes lindas e maravilhosas De Pokémon do CG Que qualquer outro card game sente inveja Qualquer produto desse que você comprar Não esqueça da hashtag Hashtag Tio Senna E você tá concorrendo o Arena de Batalha, tá? Tem aqui um Snubble Um Makuhita Cute Fly Um Charjabug Um Obruxix E uma Energia Psíquica Mais um código pra vocês E agora, meus amigos Nós vamos pra lata do Tapo Bulo A lata do Tapo Coco Vem um Turtonator Vamos ver se a lata do Tapo Bulo aqui Vem algo melhor Não que tenha sido ruim, tá? Na minha opinião A lata veio muito boa do Tapo Coco Inclusive ela, tipo Se for pra colocar financeiramente Colocando código A carta promo e tudo mais Eu não gosto muito de ficar falando isso De, ah, o produto se pagou Ou não pagou Mas aqui facilmente se pagou Ainda participei do sorteio do Tio Senna Ainda tô concorrendo ali O Arena da Batalha Tem aqui, ó, a lata do Tapo Bulo Mesma coisa, tá, pessoal? Em alto relevo e tudo mais Esta carta aqui tem uma curiosidade Porque ela só vem Nessa forma regular Só na lata, tá? Se você quiser ela na coleção Só em Lua 3 Ela só vem Full Art E só vem Rainbow lá É mais difícil de tirá-la A única forma fácil De conseguir essa carta É por esta lata O Tapo Bulo GX E é um bom atacante de grama, tá? Eu acho que isso aqui Vai jogar por muito tempo ainda Então, esta lata A tendência é que ela sempre acabe primeiro Porque o Tapo Coco Você pode conseguir Na coleção O Tapo Bulo não, tá? O Tapo Bulo é muito mais difícil Então a lata do Tapo Bulo Também os decks Que utilizam o Tapo Bulo Não vai 1 de Tete Como opção Então você vai acabar Tendo que usar 2, 3 dele Então a lata do Tapo Bulo Com certeza Ela acaba primeiro Ela sai mais Então se você tiver em dúvida Entre qual comprar Se você tá pensando Em começar a jogar competitivo A minha recomendação É que você escolha Então pela lata Do Tapo Bulo Se você tiver em dúvida Porque ela realmente É melhor Não tem como não negar isso Mentir pra vocês Falar que elas estão Equilibradas e tudo mais Ela tem uma leve vantagem sim Vamos lá Tenho aqui o código Pra vocês ganharem Esse Tapo Bulo Oferecimento aí Da Bazar de Bagdá Lata GX Do Tapo Bulo E agora nós vamos aqui Pros Boosters Será ou não? Não Vamos falar do Tapo Bulo Primeiro né cara Vamos lá Tapo Bulo Básico do tipo Grama Como todos os Tapo Bulos Não tem fraqueza O número dele aqui De promo É só em lua 32 Por 1 energia de Grama Ele dá o ataque de chief Pra 30 Depois por 2 energias de Grama Ele dá o julgamento Da natureza Causa 120 dano E você tem a opção De descartar Todas as energias Ligadas nele Se você descartar Você aumenta mais 60 de dano Então causa 180 de dano Depois ele tem a Hermotapo Causa 150 de dano E cura todo o dano Desse pokémon Cara É meio absurdo né Tipo Hermotapo Se você não nocautear ele Com 3 energias Você ainda consegue Causar 150 120 Não tem Aquela punição Do Volcanion X Por exemplo Que jogou muito E tá jogando bem no formato São 3 energias Por 130 de dano E você não pode usar o ataque No próximo turno Aqui não Aqui por 3 energias Você causa 120 Pode usar isso Todo turno E se você quiser descartar Você ainda bate 180 O que é legal Porque a gente tem uma carta Chamada Gardevoir GX No formato Que vai bater pra cada energia Ligada no seu pokémon Então talvez Se você não tiver energias Ligada nele Pode ser que seja uma coisa boa Ele comba com um pokémon Chamado Vikavolt Que tem uma habilidade Que vai buscar energias elétricas E de grama no deck E de grama no deck E ligar em um dos seus pokémons Então essa energia Incolor aqui Você pode pagá-la Com energia elétrica Você põe as duas habilidades Do Vikavolt nele E com a energia do seu turno Se for uma de grama Você já consegue utilizar O ataque de novo Do zero Do nada Tá Tapa o Bulo GX Então Carta muito forte Eu gosto dessa carta Tá Vamos começar aqui de novo Da outra vez Deu sorte Começar por Soilua 2 Então vamos começar Por Soilua 2 De novo Essa daqui é a única parte Que vai mudar O meu produto do seu Os boosters são randômicos Sempre Barbolt Petilio Temos um Beldum Um Lampaint Um Ventilador de Campo E um Komala Reverse Ulo Aqui a gente tem mais um código Agora sim Focou? Vamos agora pro segundo Aqui pra gente abrir logo A nossa Tapulele De cada dia Tá na hora aqui Da Tapulele Parece que não deu um brilhinho Aqui na lateral não Mas a gente pode Aquela fé Não custa nada Temos aqui um Rockruff Um Flatching Geodur de Alola Reserva para Isa Eater Uma Clefable E um Gleli Reverse Ulo Cara As artes de Pokémon TCG Velho Quem conhece Há mais tempo Se você caiu Nesse vídeo Aqui meio de paraquedas E jogava Há mais tempo Conhecia mais tempo Tá conhecendo agora Você vai concordar Comigo agora Nos comentários As artes andam Muito bonitas Né A maioria dos Pokémons Tudo muito bem desenhado Cara É muito legal As artes hoje Temos aqui Cutefly Temos um Drowsy Na Praia Um Rowlet Um Luan Um Stoutland E uma Energia de Fada Básica E aqui mais um código Para vocês Vamos aqui Para o último booster A última chance De vir alguma coisa Uma ultra rara Desse lado do Tapu Bulo Ratatá de Alola Temos um Snubble Uma Corrita Wish for She Um Hypno Como raro E nós temos Um Charge a Bug Reverse Interessante Para o próprio deck Aqui Do Tapu Bulo O Charge a Bug É quem evolui Para o Vika Volt Que eu falei Já fez um mini combinho Aqui Bom Vamos lá Mais um código Aqui para vocês Pronto Tá aí na mão Bom pessoal Basicamente é isso Volto a falar Vai comprar qualquer produto Durante todo o mês de outubro Dia das Crianças Tem alguma festa Vai presentear alguma amiga Aniversário de algum conhecido Da namorada Cumpre pela Bazar de Bagdá E coloque a hashtag Tio Sam Lembrando que Tio Sam é com U E você já vai estar Participando do sorteio Tá O sorteio Eu vou fazer no dia 30 Vai sair na página do Facebook E acredito eu Que também teremos um vídeo Aqui no canal Sobre esse sorteio Mas o sorteio sai dia 30 Em todas as redes sociais Da Bazar de Bagdá E na página do Facebook Também aqui do canal Beleza Galera Muitíssimo obrigado Por ir assistindo mais um vídeo Espero que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofist dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima galera Valeu demais Peace